E aí E aí Rude a 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 origina de como o originator com radicals com que o que se originator com raiz ou quem não tem coisa que last tem com raiz como o originatoria a gente eu não estou direita Agur ma lhe surfa... Agur Direct Jib bay, Alumni-chan Homework... a direct elongation a direct elongation a direct elongation form a direct elongation radical form primary root primary root baca oder Där another O PB d se mais o com O que você está falando que ال Praia Marini Root Pensa Marini Root Prweis Branches Prweis Branches Prweis Branches intenso que a poling it A poling it Roo Sistema A bit Cajo A poling A poling wasm a redicle bento se dizendo que somos prime root e que somos branch type root system agora fiец aumenta amando plant eu tenho que dessa ou a já dos temos aqui eu eu como inii e 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 bram reconhecer um 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 o ouro do radical se banana em Directly, kis se batao, from Radical, kiska mtlab yeh hua, que Root to a pere pás 3 hoortes, jis se meh ya sabad, jim mehne kao, mire pás kitne Root hay, mehne kao, joh Radical se bana raha hai, voh Primary Root hai, ee Secondary, Tercery, ee dolo joh Root hooté hai, aapki, ee Radical se Direct nahin banté hai, ee to Primary Root ki branches hai, isse lia, ee to Primary Root ke saath, jibus ki branches jura jati hai, to se tap Root System kehtae hai, kia bolte hai, tap Root System, sõjj meh ya na, toh aapko yad rathna hai, kis se Primary Root radical se originate hootah hai, isseka mtlab se Primary Root radical se bantah hai, ee Secondary, Tercery, ee sab radical se nahin banté hai, aachha koji puchhe ga, Sir Radical kya hootah hai, to Radical joh hootah hai, ee portion of seed hootah hai, agar aapko بتاؤun, ee kya hai, part of seed hai, aapkaya saktet hai, Radical kya hai bachyou, part of seed hai, joh kya banaata hai, which, which, make, kya, which make root of, root of plant, jiske anndr kya hootah, hootah hai, hootah plant ka root banaata, oks se em radical kehette hai, toh aameh ya na, ee chhoťi sisi baat, toh aameh ya na, sabko, chalou, agar aapko, toh aapko, agar root ka, agar aapko main function, agar root ke baare, agar aapko, 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 agar aap root ki baat karengi, toh aapka tap root hoosakta hai, fibrous root hoosakta, or adventices root hoosakta hai, itne root hoosakta hai, iska matlab, agar aap, agar aap, Duck Liquid, agar agar aap, ava pat karengi, agar aapko, agar aapko, agar aapko, agar aapko mag, agar aapko, over cotyleditaliens plant então usam a tap fruit system se chestar a set em könnt discrimination O que button Texas tem a terra ramRadiamo mais 8 barra de eu já eu Income is menino gatoria de cada que tem que se levantarienos. Apenas como se levantariam a 20 parada. Secondary a 10 parada. Acontece que se levantariam. Como se levantaria de cada que tem que se levantaria. Agora aqui em ter tira, é que você levantariam uma hora do seu corpo dentro da sede. Sim, este é o gajoso da parte. Se esse tipo o sistema está na parte, nós vamos dizer que é um sake concurrento. E se você fez esse tipo, o exemplo, você pode ficar em uma forma de que? Então, você pode ser tipo um sistema está na parte? devemos dizer que o sistema está na parte. e. Calma de que não está aqui. Tudo bem e. Você pode superar o sistema está na parte? Para queimar? Primação de mimar. Então, a boa faixa é, a primeira planta que morrerá, a primeira planta que morrerá. A primeira planta que morrerá no ar, Chalhe, então, a gente tem que explicar, a gente tem que falar sobre mono-codilineus plant. Então, o mono-codilineus planta é o que é? Tep root system, a gente tem que produzir. A gente tem que produzir dicodilineus planta, dicodilineus planta, a gente tem que produzir. Isso significa que, a gente tem que, primeiro, primary root, segundo, terceiro, isso é uma coisa mais rápida. Chalhe, agora vamos falar sobre o fibrilus root. Seja, bachos, eu falo sobre o fibrilus root. O que é o fibrilus root. Fibrilus root que beleza. Então, a gente tem que falar a mais. Mê admitted que a tema mais, Isso é a mais, isso é um fibrilus root. Eu quero dizer que fala sobre o fibrilus root. Fibrilus root, fibrilus root, present in mono-codilineus planta, Prigentine Monocortilidinus plant Primeira, que a gente que fibrilis root hongi, que Monocortilidinus plant hongi. Eu vou explicar sobre isso que Monocort dicot quão está, que é o que é? Então, fibrilis root que é que é monocortilidinus plant. Apenas o ponto de hoje. Agora, o que é? O que é? O root. arises from the base of the stem, base of the stem. Isto me, jitne bho root honga, bachos, base of the stem se nikkeling, primary, secondary, tertiary and nahi paaya jae ga. So, hoje me a na, iske baare em, bata ae ga. Tick? Hume bolengue ki, vujo fibrous root aapka hoota hai, yeh kya ho ta present in monocotyliners, yeh toho ho gahi, gaare hai, jiha baare enakai i xoies tex Mean root, umazant, I just, yeh yao y sexy. aqui no tem 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 Isso daqui. Isso aqui. Fibrous, E, E, o O O O O O O O O minute 12 12 e e se J J age segunda a 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 an a a a a a misturante esteja 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 mas o mais, o mais se lembrante é no viva, mas não é é o teto, é o teto, é o que você quer é o teto, é o teto o teto e o teto o teto outro teto é o teto que no teto seja o teto outro se o teto, teto que soldiers antes de onde, são os teto l국os, de jim Vamos ao passo a passo na passo. O que é isso? O que é isso? A Criada. É isso que eu quero falar. Ah, é isso? é a 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 Então qual é o que acontece a oportunidade? Será que é o que acontece rapid, markers Ин OL does the call nós. Isso é o que acontece? Por isso que as o responsibility, área aumentada é aumentada. Em터 Mike'sけど mental, O que é que é isso? Então, aqui você já tem a Root Mature e Contain Contain Thread-like Structure Thread-like Structure Então, isso aqui tem a Thread-like Structure É muito importante Called Root-Hair O que você quer dizer? Root-Hair Root-Hair Conticular Cundexion Co-cundix Contain Thread-like Structure Called Root-Hair E-CAD Convix Of course eu quero me falar aqui eu vou falar que eu vou falar o 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 m Yukar o m m eo i o 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 m i ae estrangeiro a o aqui o olha a olha a Estas São cinco partes. Do dolphin, o volando, o volando, o volando, do fusion é 29D. a 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